Atenção, vamos lá, principalmente as mulheres. Nós vamos dar o nome do cirurgião, né? Então tá ótimo, vamos dar. Tem muitas telespectadoras do Balanço Geral Manhã que procuraram a nossa equipe para denunciar um cirurgião plástico. Elas reclamam que os procedimentos que dão errado, infelizmente, provocam traumas no corpo e na alma. Mulheres que acabaram perdendo parte do corpo. A hora de fazer a propaganda nas redes sociais é uma maravilha. Só que elas reclamam do mesmo profissional que está agindo. E nós vamos falar quem é. Põe no ar. A sensação de já não estar bem com o próprio corpo e depois de uma cirurgia plástica perceber que a situação só piorou é de frustração. Esta paciente perdeu uma das aureolas depois de uma operação para colocar próteses e reposicionar as mamas, feita pelo doutor Alexandre Barbosa. Ela reclama de falta de assistência no pós-operatório. Ele falou para mim que meu peito ia regenerar. O bico do meu peito ia regenerar. Só que o bico do meu peito não tinha como regenerar porque ele caiu. Nós entramos em contato com o médico Alexandre Barbosa, mas não tivemos retorno. Esse não é um caso isolado. Muitas pessoas sofrem depois de cirurgias e tratamentos mal sucedidos. Karen representa 350 mulheres. Ela trabalha em uma ONG em São Paulo que dá apoio psicológico e jurídico a vítimas de cirurgias plásticas. Em dois anos, de lá para cá, aumentou muito as doenças e os processos de médico. É muito médico que opera sem registro. Não é apenas uma sensação. Segundo os últimos dados do Tribunal de Justiça de São Paulo, houve um aumento no número de processos por erro médico de 7,5% de 2021 para 2022. Em um ano, o Conselho Nacional de Justiça registrou cerca de 35 mil novos processos por erro médico. Ou seja, em média, quatro casos desse tipo vão parar na Justiça, por hora, em todo o país. O advogado do Felipe Mendonça afirma que ainda não tem nenhuma sentença contra o médico e que em todas as cirurgias existem riscos de complicações. Tanto é que cada paciente recebeu um termo de consentimento livre e esclarecido que informa essa possibilidade de risco, já que há relatos na literatura médica. Para a advogada das vítimas, é importante que toda pessoa que passou por um erro médico acione a Justiça. Façam um boletim de ocorrência contando o que aconteceu e ingressem tanto criminalmente como civilmente. Acabou, eu paguei para ficar deformada. Bom, nós fizemos essa reportagem para orientar outras mulheres. Se você também teve algum tipo de problema, pode procurar a nossa produção. Muito cuidado, porque esse caso é mais grave do que você imagina.